Vamos lá! Pois é, essa questão da política aqui no local, política na região do Nordeste, principalmente no Maranhão, aqui na minha cidade de Pedrinhas, a gente tenta fazer uma discussão objetiva e, claro, democrática, trazendo a população para discutir política. Não só esperar o político na sua casa ou chegar para cedir o voto, e se discutir, eu acho que tem que chamar essa população que ainda não tem essa cultura da discussão política mesmo centrada, crítica, no que diz respeito a todas as áreas da comunicação, como saúde, cultura, e isso chama um pouco a minha atenção. O fato de ter trabalhado no Ministério da Saúde, no grupo de trabalho na Secretaria de Gestão de Estratégia Participativa do Ministério da Saúde, sempre discutindo políticas sociais dentro do SUS, discutindo o Sistema Único de Saúde, que é uma bandeira que eu abraço, o SUS, porque eu acredito no Sistema Único de Saúde, e algumas pessoas não acreditam quando a gente fala SUS, só que elas deixam de ter a noção que o Sistema Único de Saúde está em construção ainda. Tanto que é um sistema muito bom, que até os Estados Unidos estão copiando o nosso Sistema Único de Saúde. Então, é gratificante para nós brasileiros ter o nosso Sistema Único de Saúde sendo utilizado nos Estados Unidos, pelo Barack Obama. Isso é interessante. E a gente está tentando, nas minhas palestras, eu como candidato a vereador faço as minhas palestras nos interiores, aqui da Pedreiras, aqui no próprio centro, e a gente faz meio que um processo democrático mesmo, de ouvir a população, né? Eu costumo dizer, eu abro as reuniões, eu falo minhas propostas, eu falo o que eu acredito, eu falo como que o sistema tem que funcionar, porque às vezes a população não tem noção de como é, como é que eu posso dizer, como é a função do vereador, né? O que ele faz? Ele está ali para quê, né? O vereador não executa nada, o vereador fiscaliza as ações do Poder Público, do Executivo, do Poder Executivo, e está ali também para criar projetos, né? Para que o executor, para que o chefe do Poder Executivo, o prefeito, faça uma avaliação, e aquilo não impactando no orçamento público, não gerando despesa, porque a partir do momento que você gera uma despesa, aí já é atribuição do prefeito definir se vai ou não, concretizar essa ação. E eu trago, né? Eu tento mostrar para as pessoas que elas têm que acreditar ainda no processo. Muitas pessoas não acreditam mais em política, porque acham que todos são iguais, nada vai para frente, é sempre a mesma conversa. Mas eu costumo até dizer que eu tenho um exemplo bem claro aí, tem vários políticos que eu convivi, que eu tive o prazer e o privilégio de estar próximo. O Lula foi um que eu tive próximo quando eu estava no grupo de trabalho do Ministério da Saúde. Vários momentos o Lula foi para a discussão, junto com a gente, junto com os técnicos, para discutir a questão do SUS, a sua formatação, sempre a questão da construção do SUS. Tem a questão também de outros políticos que eu convivi, como Sérgio Cabral, que é um grande nome lá no Rio, a questão também do Suplicy, eu tive o privilégio de estar em dois momentos com ele, fazendo discussão política em Brasília. Então, isso chama a minha atenção. Eu tenho muito orgulho porque eu sou filho de Petreiras, e fui para fora, fui como sempre estudante de Direito, me formei, me especializei em Direito Público, mas sempre envolvido no mundo político. Ocupei cadeiras de secretário, como Secretaria de Administração, Trânsito e Saúde, no município de Resende, no município de Patiz, e no Rio de Janeiro fui ouvidor geral da Secretaria de Saúde da capital, de uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, e que define a eleição, como São Paulo, Minas Gerais. Então, quando a gente veio para cá, que é uma outra realidade, uma realidade mais distante do ideal, uma realidade mais sofrida, isso chama a minha atenção. Sempre chamou, sempre quando eu ocupei essas cadeiras, no Ministério, no Rio, as pessoas sempre falavam da questão do Nordeste, o Nordeste, a questão cultural, a questão do conhecimento, a questão educacional, que ainda deixa a desejar, né? E a educação hoje, eu tenho, é nítido para mim, às vezes as pessoas não entendem qual é o verdadeiro sentido da educação para um povo. A educação hoje, para mim, é tudo para um povo. É saúde, é cultura, entendeu? Sem educação, você não sabe o que cobrar, você não sabe o que quer realmente para si. E o que chama muito a minha atenção também aqui é o fato das pessoas não estarem preocupadas com a questão da política pública em si, com a construção de uma creche, com a melhoria na saúde, com a melhoria de fato, porque eles ainda não têm aquele, algumas pessoas ainda não têm aquele entendimento de que o seu voto é de suma importância soberano no momento da eleição e vai dizer o que você quer durante os próximos quatro anos. E isso chama a minha atenção. Porque as pessoas, e o que eu tento nas minhas palestras, é convidar as pessoas para fazer uma discussão democrática e política a respeito do que você quer como projeto para a sua cidade. E isso chama a minha atenção. Eu geralmente inicio falando, me apresentando, falando no histórico o que eu acho que é melhor para a nossa cidade, o que vai pegar mais, o que vai trazer mais benefícios, não só para os mais idosos, mas também para as crianças. A questão do futuro, da definição do futuro para aqueles que estão aí entrando no mercado de trabalho. E a gente fala em mercado de trabalho, as pessoas não têm... Sabe que o mercado de trabalho, o mercado de trabalho para mim não é só o emprego. O mercado de trabalho é muito mais do que só o emprego. É toda uma política de geração de emprego, de incentivo de empresas, de incentivo por parte do município, com taxas, com redução de impostos, incentivos a empresas para que tragam. E a questão da capacitação também, porque não adianta você falar em geração de emprego se você não tem polos técnicos aqui na região e na cidade. Então, isso chama a minha atenção. E, às vezes, eu me deparo com algumas situações que eu fico triste, fico meio cabisbaixo, mas isso faz parte, né? Eu não vou ser hipótese de dizer aqui que a gente que trabalha com política todo tempo vai estar sorrindo, todo tempo vai estar feliz. Vai ter os empecilhos, vai ter os obstáculos e a gente tem que estar nunca a desmorecer. Apesar dos contratempos, a gente tem que acreditar que amanhã vai ser maior, né? Eu me lembro da campanha do Lula, eu estava no Rio de Janeiro, levantei a bandeira na primeira eleição que o Lula ganhou, na segunda, sempre acreditando, mesmo a direita, porque hoje está muito confuso, né? Direita e esquerda, a gente não sabe. Hoje está mais fácil falar governo, os governistas e os que são opositores aos governistas. Essa questão de, para mim, também é uma interrogação, essa questão da direita e esquerda. Para mim, tudo é uma coisa só hoje, governo e não governo. Se resume a governo, não governo. E eu me lembro que todo mundo falava que o Lula ia acabar o Brasil, que o Lula ia trocar a bandeira do Brasil por uma bandeira vermelha, que o Lula ia fazer ter guerra, que o pobre ia ficar mais pobre no governo do Lula. E foi totalmente diferente. E eu cito isso como exemplo, né? Que me chama a atenção porque era um operário, não era um doutor. Eu costumo dizer, quando nós discutíamos também políticas públicas do SUS, existe a cultura dos intelectuais e existe a cultura popular, que é aquela cultura que sente a realidade. Porque, às vezes, os intelectuais, eles não estão lá no meio, lá no foco, lá não convivem no dia a dia da dificuldade das pessoas. E aí, eu costumo dizer, citar o Lula como exemplo, um operário, que não era um intelectual, não era um intelectual, mas um cara muito sábio. Hoje, a gente vê que inteligência é uma coisa de sabedoria totalmente diferente. O Lula, para mim, é um cara sábio, entendeu? E se me perguntarem se você quer ser inteligente ou você quer ser sábio? Eu quero ser sábio. Eu não quero ser inteligente. Eu quero ser sábio. Ter discernimento e nunca deixar de agir só com o cérebro. Não só com... Eu quero coração. Eu acredito que a gente tem que se... Como que você quer ser governante, quer trabalhar política numa cidade se você não quer se inserir dentro do processo? Está lá dentro daqueles que vivem o dia a dia, daqueles que precisam. Hoje, eu fico muito triste de andar na minha cidade. Tem três anos que eu retornei para Pedreiras e ver que tem pessoas que não bebem uma água de qualidade. Estamos em pleno século XXI e aqui em Pedreiras, que é um polo, pode-se dizer que é um polo comercial do estado do Maranhão, e você vai andar no interior e tem água salgada e salom. Isso chamou minha atenção e me deixou muito triste, porque a gente tem que ir para dentro. Tem que ir lá dentro, nas raízes do nosso povo para entender o processo. E isso tem muito a ver com essa questão cultural do processo de eleição. A eleição não tem que ser um bico para ninguém ganhar dinheiro. Não tem que ser. E aí, eu me pergunto como que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Mandurinha só não faz verão, a gente sabe disso, mas eu acredito que se todo mundo pensasse em fazer a sua parte, já seria um grande ganho para todos nós. mas tem outra coisa que me chama a atenção. Você vai no interior do Maranhão ou no interior de Pedreiras e você vê, acho que 98% das casas são de pau-a-pique, são de barro. A nossa sorte é que não tem epidemia de barbeiro aqui, porque se tivesse epidemia do barbeiro, do besouro barbeiro, muita gente já tem problema aqui, porque são logradouros deles, as casas de pau-a-pique. E aí, isso chama a minha atenção, porque existe um programa lindo e maravilhoso que é o Minha Casa Minha Vida, e não consigo entender ainda se é por questões de ideais políticos, questão até cultural dos políticos, de não incentivar esse projeto aqui. Às vezes eu me pergunto, talvez até que isso seja a prefeitura, que está, costumo dizer no SPC, que tem o ECAD, o ECAD não, tem, como é que eu posso falar, que fugiu agora que é o nome do órgão que quando a prefeitura deve, ela não consegue fazer fechar projetos. Esqueci o nome aqui agora, fugiu da memória. E isso, essas coisas que eu chamo as pessoas para discutir. Às vezes, meus amigos até ficam assim, poxa, tu tá cabeça baixa hoje, tu tá uma pavassa hoje. É muito triste quando a gente chega, a gente entra de coração numa campanha, e que a gente vai pra dentro dessa realidade dura e cruel, e a gente se coloca dentro dela. Você mora dentro de uma casa de pau a pique, você bebendo água salgada, essa luba, e você comendo só arroz branco, porque não tem idioma, não tem outra coisa. Não tem como se alimentar melhor. Então, tem essas coisas, e isso é só na minha atenção. Coloquei meu nome à disposição para ser governado a vereador. Não quero ser nem um salvador da pátria. Não é esse o meu interesse. Eu quero ser só eu. Tendo a minha identidade. Eu acho que a gente não pode perder a identidade da gente. E é isso, amigos. É um desabafo também isso aqui, porque eu acho que a gente, política, a gente tem que discutir. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de política. É muito triste quando a pessoa fala que eu não gosto de política, porque você vive no meio da política, que você nasce no processo político, você vive no processo político, você morre no processo político. A forma de ser o nascimento vai depender da política a qual você está inserido. Até o final, até o falecimento. Então, tudo é política. E aqui, por fim, uma coisa que me deixa muito triste também é como os políticos fazem política. Como os políticos se manifestam nos palanques de forma muito agressiva, de forma muito grosseira, e não pensando na questão povo, e sim pensando na questão pessoal, agredindo as famílias uns dos outros. E isso chama a minha atenção. Eu acho que você fazer a discussão da gestão é uma coisa. Você entrar dentro da vida pessoal de cada um e se desrespeita a cada um. Não desrespeita político a, ou eu, ou c. E isso também chama a minha atenção, porque eu não comungo desse tipo de política. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão em cima da gestão. Questão de raça, cor, credo, identidade sexual. Isso pertence a cada um. E eu acho que é isso que a gente tem que chamar a população. Chamar para essa discussão e levantar a bandeira da gestão. O que é melhor para a gestão para o nosso município. O que é melhor para o nosso povo. E eu costumo dizer que eu não deixo de acreditar que o amanhã vai ser melhor. Nunca vou deixar de acreditar. Porque no dia que eu deixar de acreditar que o amanhã vai ser melhor, aí eu tenho que só esperar a sorte, né? Entregar para a sua sorte. Então, meus amigos, era mais ou menos isso que eu queria estar colocando. Eu repito mais uma vez, não sou salvador da pátria, eu sou simplesmente mais um pedreirense, mas como eu, eu acho que tem muitos que acreditam que o amanhã pode ser melhor e que acreditam que ainda existem políticos sérios. Eu li uma frase de um autor que eu não lembro o nome dele completo, então não vou citá-lo. Ele falava o seguinte, é muito triste quando a gente vai ouvir, é lamentável e muito triste quando a gente vai ouvir propostas políticas no palanque e a gente observa somente agressões à integridade pessoal e moral das pessoas, mas mais lamentável e muito mais triste seria se eu participasse desse processo e fosse igual a esses políticos. Esse autor chamou minha atenção essa frase, eu não quero ser igual aos estranhos. Pode até ser que eu seja um sonhador, mas eu preciso ser um sonhador e eu queria me acostumar com o que está aí e simplesmente sem senhor, sem senhora, ser um fantoche na mão do que a gente está no governo, que pensam mais. desculpa eu falar, é uma questão pessoal, uma opinião minha, que prefeitura, ela não é empresa particular, ela não é banco, ela não está aí para beneficiar um, dois, ou três, ou meia dúzia para que se custou o seu patrimônio em detrimento da sociedade. E é isso. Obrigado. Valeu. Obrigado.